Oi, Strawberry! Ah, uma pessoa grande! Volte, Strawberry! Vamos nós! Strawberry! Mas tem certeza que não vai querer? Gigantes, bem-vindos! Gigantes, bem-vindos! Qual é o problema, Strawberry? Ai, papai, eu acabei de ver duas pessoas grandes, enormes, vindo pra cá! Pessoas grandes com seus pés grandes! A gente nunca sabe onde eles vão precisar com seus pés enormes. Olá, pessoal! Somos nós dois! Ah, Ben e Holly! Mas vocês estão grandes! A Holly fez uma máscara para crescermos! E nós vamos continuar grandes! Isso é muito legal! Mas será que você se importa de levantar seu pé? Oh, eu pisei no senhor! Desculpe, senhor prefeito! Não tem problema, Princesa Holly! Mas se quiserem continuar grandes, vão ter que tomar cuidado com os pés de vocês! Holly, venha para casa! Oh, é a babá! Tchau, pessoal! Ben! Vem pra casa! E essa é minha mãe! Até amanhã! Pez, pez, pez! Opa! Foi por pouco! Desculpe! Tchau! Tchau! Pessoas grandes! Pessoas grandes! Sonho o alarme! Pessoas grandes! Pessoas grandes! Pessoas grandes! Tranquem as portas! Está tudo bem, mamãe! Sou eu! Ben? Como foi que ficou tão grande? A Holly fez um feitiço para eu crescer. Mas não pode entrar em casa desse jeito. A Holly pode deixá-lo pequeno de novo? Eu não quero isso. Eu decidi que quero ficar grande para sempre. Tá bom. A vida é sua, meu filho. Você quer jantar? Sim, por favor. Vai ganhar uma torta bem grande para jantar hoje. Prontinho. A senhora não tem nada maior. Mas do que vocês... A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo. As Férias do Senhor Doente. Entrega de comida! Ah, até que enfim. Vou tomar meu café da manhã. Sim, desculpe. Eu estou um pouco atrasado hoje. Mas tem um esplêndido café da manhã para o rei. Ovo e feijão cozido. Ovo e feijão? Mas hoje é terça-feira. Comemos bolinhos às terças. Já é terça? O que aconteceu com a segunda? Segunda foi ontem. Foi? Anda trabalhando demais, Senhor Doente. Não, não, não. Eu estou bem. Precisa tirar férias. Oba! Tirar férias! E você pode vir também, Holly. Ah, posso, papai? Mas é claro, Holly. Divirta-se muito. Mas eu não posso tirar férias. Quem vai fazer as minhas entregas? A babá plan fará. Eu não posso. É claro que pode. Qualquer tolo sabe dirigir um caminhão. O quê? Mas, mas... Eu sou o rei. Esqueceu. E eu sentencio você a tirar férias. Olá, Senhora Doente. Eu tenho uma péssima, péssima notícia. Ai, não. O que foi? O rei testou. O que tem ele? Acaba de me sentenciar. A prisão? Eu não vou tolerar isso. Revolução! Duendes no poder. Abaixo o rei. É bem pior do que isso. Ele me sentenciou a... Tirar férias! Eu não acredito! Sabia que ficaria triste. Isso é maravilhoso! Nós nunca tiramos férias. O que você está falando? Nós fomos para o litoral. Isso foi só por um dia. E já fomos à lua. Mas você me esqueceu aqui. Ah, sim. Muito bem. Vamos sair de férias, então. Viva! Este é o plano. Primeiro, pegamos um avião dos doentes e voamos para um lugar legal. Ai, que maravilha! Fazemos um lanche rápido? Sim. E aí arrumamos tudo e voltamos para casa a tempo de fazer minhas entregas noturnas. Mas desse jeito não são férias. Agora preste atenção, Sr. Duende. Vai nos levar por pelo menos uma semana para um lugar quente e vai tratar de relaxar. Mas eu sou um duende. E duendes não gostam de relaxar. Então vai ter que aprender. Vai ser divertido, Sr. Duende. Ai, tudo bem. Mas serão férias de duende. Portanto, nada de varinhas mágicas, Holly. Tá bem, Sr. Duende. E sem bichos. Ah, pai! São as minhas férias e eu faço as regras. Desculpe, Gaston. Você vai ter que ficar aqui. Tchauzinho, Gaston. Vamos lá, pessoal. Vamos nos atrasar para as férias. Por favor, Sr. Duende. Tente se divertir. Tá legal. Vou tentar. Preparar para decolar? Sim! Vamos lá! De férias estamos, de férias estamos. E pra longe vamos, e pra longe vamos. Vamos, papai. Cante tão bem. É, devia estar aproveitando para relaxar. Não posso relaxar agora. E se alguma coisa der errado? Ah, não seja bobo. O que poderia dar errado? O que foi, papai? O motor do avião enguiçou. Vamos ter que pousar. Onde nós estamos? Estamos no meio do nada. Mas só tem água lá embaixo. Preparem-se para o pergulho. Olha, papai. Uma ilha deserta. Ótimo. Todos pra fora. Puxa, uma verdadeira ilha deserta. Incrível, não é mesmo? É mesmo. Muito bonita. Mas que praia adorável. Perdidos numa ilha deserta. O que faremos agora? Relaxa, querido. Podia ser um lugar muito pior. Sim. Podemos passar nossas férias aqui. Quem quer limonada? Mas depois das férias, como voltaremos para casa? Podemos mandar uma mensagem numa garrafa. Esperto, Ben. É o que pessoas em ilhas desertas fazem. Escrevemos um bilhete de socorro. Colocamos o bilhete na garrafa e depois jogamos a garrafa no mar. Depois só nos resta esperar até que alguém a encontre. Fantástico. E quanto tempo isso costuma demorar? Geralmente uns 20 anos. O quê? Ora, não temos pressa. Mas e quanto ao pequeno reino? E quanto à grande árvore dos duendes? E quanto às minhas entregas de duende? Ai, para de se preocupar. Aposto que as entregas serão feitas sem você. Entrega de fadas. Ah, Baba Plum. Você trouxe minhas batatas? Você sempre come batatas. Então eu trouxe uma cebola. O quê? Por quê? Só para variar. Você trouxe o meu feijão cozido? Eu trouxe um abacaxi para você. Mas o problema é que eu não gosto de abacaxi. Mas e as minhas linguiças? Eu trouxe queijo para você. Mas eu não gosto de queijo, não. Ora, vocês são um bando de reclamões. Francamente. Era melhor quando o Sr. Duende fazia as entregas. É, ele nunca confundia os pedidos de ninguém. Só que vão ter que se contentar comigo. O Sr. Duende está de férias, se divertindo. Estamos presos numa ilha deserta. Eu estou tão tediado. Então procure relaxar, querido. Não posso. Preciso fazer alguma coisa. Isso não é relaxar. Para mim, é sim. Eu fico relaxado quando fico muito ocupado. Talvez eu possa explorar a ilha. Vão tentar medir o tamanho dela. O Sr. acha que existe mais alguém nessa ilha? Não. Eu acho que não. Ah, pegadas. Então alguma coisa vive aqui, sim. Sim, uma fera selvagem. Vamos seguir seus rastros e descobrir. Está bem, mas temos que ter cuidado. A fera selvagem pode ser perigosa. Os rastros levam para este arbusto. Tem alguma coisa aí. A fera selvagem. É o Gaston. Como conseguiu chegar até aqui? Como é que é? Se escondeu no avião, nadou até aqui. Quando não vimos e se escondeu no arbusto, foi isso? Gaston esperto. Mas eu pensei ter dito nada de bichos. O Gaston pode ser útil, papai. Gaston, precisamos de comida. Você pode achar para a gente? O Gaston é bom em farejar comida. É um coco. É enorme. Sim, comida e bebida é suficiente para durar semanas. Muito bem, Gaston. Afastem-se. Viva! Sabe, estas férias não estão tão ruins, afinal. Eu vou chamar este lugar de Ilha dos Duendes. O Ben e a Holly estão viajando há muito tempo. Sinto falta deles. Eu também. Ah! O que é isso? É uma mensagem numa garrafa. E é do Ben. Diz assim. Presos numa ilha deserta. Papai entediado. Resgate, por favor. Vamos contar ao Duende Ancião Sábio. Duende Ancião Sábio, Duende Ancião Sábio. Achemos uma mensagem numa garrafa. É do Duende Ben. Ah, minha nossa. Enviar resgate doente. Temos uma família para salvar. Resgate doente. Hora do jantar. Quem quer coco? Estamos comendo coco todos os dias, às semanas. Sopa de coco. Torta de coco. Panquecas de coco. Coco ensopado. Ah, mas esta noite será uma grande surpresa. Qual é a surpresa? É coco! Surpresa de coco? Delícia. Hum, quem está se divertindo? Eu sei que eu estou. Ah, eu quero ir pra casa. Eu também. É, eu também quero. Casa? Não posso ir para casa? Tenho muito trabalho pra fazer aqui. Preciso terminar a cabana, começar o jardim e ainda nem consegui pensar no encanamento. Não! A última coisa que eu quero agora é ir para casa. É o resgate doente! Iva! Olá! Nós viemos para levá-los para casa. Ah, obrigada mesmo. Mas ainda não terminei meu trabalho na Ilha dos Duendes. Mas tem trabalho pra você na sua casa. A Baba Plan ainda não conseguiu pegar o jeito com as entregas. Eu queria uma batata. E ela levou pra mim uma cebola. Cebola em vez de batata? Que loucura! Eu vou ter que resolver isso. Então vamos para casa. Adeus, Ilha dos Duendes! Sim! Adeus, Ilha dos Duendes! Tenho que admitir, foram as melhores férias que já tive na vida. A aventura de hoje começa na Fazenda dos Duendes. O clube de montaria da Senhorita Jolly. Agora, como pode ver, Ben, os repolhos estão prontos para comer. Sim, papai! Que coisa fascinante é o repolho! Sim, papai! Hoje faremos a colheita deles. E assim teremos sopa de repolho toda noite. Sim, papai. Podemos ter sopa de repolho segunda, sopa de repolho terça, sopa de repolho quarta, sopa de repolho... Oi, Ben! Ah, oi, Holly! Vamos ao clube de montaria de caracóis da Senhorita Jolly. Oi, caracóis? Coisa horrível! Não! Eles são adoráveis! Tem o Dobbin. E o Robin Hood. Ele é o mais atrevido! Eu quero montar no cupcake. Jake, ele é adorável. Todos são adoráveis. Caracóis não são adoráveis. Eles comem todos os meus repolhos. Mas é divertido montar neles. Vocês meninos querem vir também? Para mim, clube de montaria parece coisa de menininha. Não é de menininha. Os caracóis podem ser muito rápidos. Então eu acho que podemos tentar. Sim, calbóis montam. Não é mesmo? Podemos usar nossos chapéus de calbói. Muito bem. Vamos lá. Só mantenham aqueles caracóis longe dos meus repolhos. Chegamos. O clube de montaria da Senhorita Jolly. Mas cadê a Senhorita Jolly? Oh, Trigger! Calma, garoto. Olá, pessoal. Olá, Senhorita Jolly. Estão prontos para um belo dia de montaria? Sim, Senhorita Jolly. Beleza. Vejo que temos alguns calbóis aqui hoje. Ih-ha! Não esqueçam de uma coisa. Caracóis não gostam de barulhos altos. São muito tímidos. Sim, Senhorita Jolly. Calminha, Trigger. O calbói é seu amigo. Maravilha. Agora vamos conhecer os caracóis. Estes são Dobby, Muffin, Cupcake... Eles são tão lindinhos. Toffee, Bobby, Speedy, Robin Hood e Samson. Ah, Senhorita Jolly. Sim? O Samson parece que não tem casco. É porque ele é uma lesma. É uma lesma? Quem ia querer montar numa lesma? Crianças, vocês nunca devem ficar atrás de um caracol. Por que não? Ele pode te dar um belo coice por isso. Oh, Speedy é um pouco genioso. Precisam conhecer seus caracóis. Estendam suas mãos para que eles possam cheirar. Olá, Bob. Os caracóis ficarão tímidos até os conhecerem melhor. Faça um carinho no casco da Bob. Calma, Bob. Não se preocupe. Muito bem. Agora ficaram amigas. Podemos montá-los agora? Primeiro, o trabalho a ser feito. Como desemporcalhar os estábulos. O que é desemporcalhar? Limpar o esterco dos caracóis. O esterco? Cada um pega um balde e uma pá. Vamos lá! O esterco de caracol é fedorento e esquisito. Esse é o espírito. Excelente! E agora todos devem lavar as mãos. Agora o embelezamento. O que é isso? Limpeza e cuidados. Cada um pega uma escova e pode dar uma boa escovada no casco. Vamos embelezar o espite. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Nós só queremos dar um brilho no seu casco. Oh, calma, rapaz. Esse aqui é meio invocado. Bom menino. Bob está muito bonita. Bob também. Vejam a Mop. Está tão brilhosa. Excelente trabalho. Lindo! Muito bem. Agora, antes de montarmos os bichos, eles precisam de rango. O que é rango? Comida. Cada um pega um vegetal e oferece para os caracóis. Toma uma cenoura, Robin Hood. Aqui está, Bob. Uma bela folha de repolho. Eles gostam de vegetais frescos. Estão muito famintos. Ah, sim. Eles comeriam o dia todo se deixássemos. Agora, a hora da montaria. Cada um escolhe um caracol. Ah, posso ficar com a Bob? Por favor. Sim. Estou num caracol. Eu escolho o Robin Hood. Ah! Vou montar na Muffin. Taffi! Cupcake. Eu vou no Speed. Ah, acontece que o Caracol Speed ainda não foi inaugurado. O que quer dizer? Quero dizer que ninguém ainda montou nele. Ele é muito arredio. É, ele é muito jovem, cheio de energia, sabe? Posso ser o primeiro a montar no Speed hoje? Você pode tentar, mas tem que subir no casco e ele vai tentar te jogar no chão. Parece um trabalho para um doente cowboy. Pois tem da coragem, cowboy Ben. Tomem aí, Speed. Quieto, rapaz. Isso! Vamos! Ah! 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 Isso aí, Speed. Ih-há! Isso foi incrível! Eu nunca vi nada parecido até hoje. Muito bem, cowboy Ben. Então, jovem Jake, quem vai ser? Dobby ou Samson? Hum, talvez Dobby. Que estranho, não é, Samson? Parece que ninguém nunca quer montar em você. Não esquenta. Fique aqui e tire um cochilo. Vamos lá! Ah, senhorita Jolly. Sim? Como dizemos para os caracóis andarem? Diga para eles trotarem. Trotar! Trotar! Vamos passear montados em caracóis. Um belo dia para montar em caracóis, não é? Aonde nós vamos? Vamos dar a volta na colina. Ah, senhorita Jolly. Olha, Samson, a lesma está seguindo a gente. Oi, mesmo, continuem. Alcançarei vocês num minuto. Ora, ora, sua lesma levada. Não devia estar no passeio. Vamos voltar para o estábulo. Continue, pessoal. Para que lado agora? Senhorita Jolly disse para dar a volta na colina. Por aqui, então. Opa! O que está acontecendo? Eu suponho que ele saiba para onde está indo. Ah, eu nunca imaginei que caracóis fossem tão rápidos. Talvez estejam sentindo o cheiro de algo que eles gostam. Como o quê? Muito bem, duendes. Vamos colocar os repolhos no caminhão. Que colheita é incrível. É. Nós conseguimos evitar todo tipo de peste este ano. Nenhum pulgão. Nenhuma lagarta também. E o mais importante de tudo, nenhum... Caracol! Alerta de caracol! Alerta de caracol! Alerta de caracol! É uma devanzada! Não, Espírito! Pare com isso! Rápido! Coloquem todos os repolhos no caminhão! Pare! Solte essa folha de repolho! Não tem que repolhos! Pare! Pare! O que esses caracóis estão fazendo aqui? Só estamos fazendo aula de montaíria. Não adianta! Eles estão comendo mais rápido do que podemos carregar. Caracol! Parem! Seus caracóis atrevidos! Atrevidos? Eles comeram metade de nossos repolhos! Ora, plantando repolhos tão deliciosos como esses, o que esperavam? Mas... Mas... Crianças, vocês fizeram uma boa montaria hoje? Sim, obrigada! É um prazer! E também temos que dar um alegre e belo obrigado ao Sr. Duende por dar aos caracóis um maravilhoso almoço. Foi um enorme prazer! Aliás, se eles forem comer em sua casa de novo, o prato preferido deles é alface. Plantem um pouco disso da próxima vez, tá bom? Todos pensam que caracóis são pestes, mas eles são adoráveis, na verdade. A aventura de hoje começa na grande árvore dos doentes. Eu sou o tesouro pirata! Eu sou o melhor... Eu sou o melhor pirata! Não é? Eu que sou o melhor pirata! Eu que sou! Escuta! Eu sou o melhor pirata de todos! Pergunta a qualquer pirata quem é o melhor pirata! Sou eu! Oi, Barba Vermelha! Olá, Ben e Holly! E olá, minha rosa primorosa! Conheça um velho companheiro meu, Capitão Squid! Ao seu dispor, minha flor! Estávamos aqui falando a respeito de quem é o melhor pirata! O que faz um pirata ser melhor? Olha, o melhor pirata é mais esperto em esconder seus tesouros! Meu tesouro está muito melhor escondido! Esse é o meu mapa! Mas somente eu posso ler e compreendê-lo! Até uma criança lê isso! Ele está enterrado perto da árvore dos doentes! Ah, sim! Meu mapa do tesouro é melhor que esse! Oh, esse parece ser bem difícil! O tesouro está no fundo da água, mas bem à vista de todos! Guardado por uma sereia e um monstro marinho dourado com escamas super brilhantes! Bom, é melhor eu ir! Eu tenho coisas de piratas para fazer! Foi bom te ver, Capitão Squid! Também gostei! Tudo de bom, Capitão Barba Vermelha! Vejam! O Capitão Squid esqueceu o mapa! Corra atrás dele e devolva! Não! É tarde demais! Ele já foi! Ainda podemos alcançá-lo! Capitão Squid, espere! Me dê esse mapa aqui! Eu vou voar atrás dele! Pode para que todas apressa, pessoal! É o seguinte! Vou ficar com este mapa e guardá-lo até ele voltar! O senhor pretende caçar o tesouro do Capitão Squid? Oh, não! Isso iria contra a palavra de pirata! O que é palavra de pirata? Um pirata não pode sair à procura do tesouro de outro pirata! E este mapa é muito complicado para você! O quê? Eu poderia seguir este mapa até dormindo! Eu vou provar! Mas e quanto à sua palavra de pirata? Sim! O problema é que os piratas não têm muita palavra, na verdade! Afinal, são piratas! E também eu só quero conferir se esse tesouro do Capitão Squid está bem escondido! É isso! Podemos ir tão bem? Bem, mais gente sempre pode ser útil! Oba! Pissar velas! E vamos arpar! Ben e Holly, podem ir para o maço e fiquem de olhos bem abertos! Nós vamos a uma caça ao tesouro! Uhul! Estão se divertindo? Sim, sim, Capitão! Ótimo! Se divertir é o que há de mais importante para um duende pirata! E somos duendes piratas! O mapa diz que passaremos por uma árvore com uma enorme roda! Que bobagem! Árvores não têm rodas! Barba vermelha! Seria isso aí? Sim, Holly! Deve ser isso! Esse é o velho pneu onde as crianças grandes se balançam! Uh, crianças grandes! Isso parece meio perigoso! Não tenho medo do perigo! Os piratas riem na cara do perigo! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Terra vista! Chegamos ao fim do lago! A próxima parte é em terra! Quer dizer que temos que sair e andar? Não tema, meu lindo, Rosinão! Seu navio tem rodas? Ele pode andar na terra! Bem, a maioria dos tesouros é encontrada em terra! Não existe muita coisa no mar além de água! Vejam! Estamos no parquinho das crianças grandes! Agora vamos procurar o palácio do gigante! Aí está! Mas esta é a escola da Lucy! Quem é Lucy? Lucy é nossa amiga! Ela é uma garota grande! Tem certeza de que o tesouro está na escola das crianças? Este mapa aqui diz que o tesouro está dentro! Como vamos entrar? A porta está fechada e a maçaneta está muito longe! E vocês duendes não vão querer usar mágica! Isso mesmo! Nós duendes geralmente não gostamos de mágica, mas quando há tesouro envolvido... Está bem! Abra cadabra! Achei que ia fazer a porta se abrir de uma vez, mas um barco voador é muito melhor! Está silencioso! Nenhum sinal de pessoas grandes! Mas todas as crianças grandes chegarão em breve! Vamos logo com isso! O tesouro se encontra onde há o desenho de uma nós! A turma da nós! Essa é a turma da Lucy! Isso é ridículo! Como um tesouro pirata poderia estar numa sala de aula infantil? O que o mapa diz agora? Mapa? Não precisa de nenhum mapa! Quando o tesouro está perto, eu posso... senti-lo! Nós, piratas, temos olfato para tesouros! Vamos! Agora, todos nós vamos andar na prancha! Começando por mim! Ui! 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 Que bobagem! Como o tesouro pode estar aqui? Ele deveria estar no fundo da água, para começar! Ali está a água! Mas isso é só um aquário! Lembra do que o Capitão Squid disse? Que o tesouro é guardado por uma sereia! Mas é uma sereia de mentirinha! E um monstro marinho dourado! É só um peixinho dourado! E ali está o tesouro do Capitão Squid! Bem à vista de todos! É um brinquedo de plástico! Todos os aquários têm esse tipo de coisa! Oh! Não é um tesouro de verdade! Só tem um jeito de descobrir! Vamos ter que mergulhar para ver! Mas quem vai mergulhar? Boa sorte, minha valente abobrinha! O que estou fazendo mergulhando no aquário de um peixinho dourado? Procure o baú do tesouro! Ah, mas é só um brinquedo de plástico! Acho que ele nem deve abrir! É um tesouro de verdade! Ha-ha! Capitão Squid disse que eu nunca encontraria seu tesouro! Queria ver a cara dele agora! Barba Vermelha! Que prazer encontrá-lo aqui! Oh! Olá, Capitão Squid! Quando eu zarpei, descobri que faltava meu mapa do tesouro! Não diga! É mesmo! Então eu voltei! Fiquei preocupado que algum pirata pudesse tentar pegar o meu tesouro! Sim, sim! Isso seria muito ruim se alguém tentasse pegar seu tesouro! Peguei o tesouro, Sr. Barba Vermelha! Ah, seu velho lombo do mar! Traiçoeiro! Ah, eu posso explicar! Isso é traição com um sorriso no rosto! Está tudo bem, Capitão Squid! Eu achei o seu mapa no chão! Barba Vermelha estava preocupado com seu tesouro, então viemos para garantir que estava seguro! Sim, isso mesmo! Eu só vim para conferir... Ah, bom, isso é diferente! Mas preciso admitir que foi um ótimo esconderijo, não foi não? Sim, muito bom! Um aquário de crianças! Melhor esconderijo do mundo! Ih, mas agora! Todos vocês sabem onde está! Eu preciso esconder de novo! Se vocês puderem fechar os seus olhinhos... Agradecido! Prontinho! Já podem olhar! Onde você escondeu o tesouro? Em algum lugar do mundo! Mas não pode estar tão longe assim! Você só levou alguns segundos! Ninguém nunca, nunca irá achá-lo! Está guardado por uma fera feroz! A aula vai começar! Muito bem, turma da nós! Quietinhos! Lucy, pode fazer o favor de alimentar Fluffy o hamster? Sim, Tia Cookie! Oh, olha o que eu achei! É o baú de pirata de brinquedo lá do aquário! Como será que ele foi parar na gaiola do Fluffy? Talvez um pirata tenha posto lá! Vamos colocá-lo de volta no aquário! Guardado por uma fera feroz! Está legal! Fluffy o hamster! Pronto! De volta ao lugar certo! Não liga, Capitão Squid! Eu acho que esse realmente é o melhor esconderijo! Mas vocês sabem onde está agora! Não vamos contar para ninguém! Prometem? Sim! Palavra de pirata! Mas, Barba Vermelha, você mesmo disse que piratas não cumprem com sua palavra! Sim, 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 obrigado, Holly! Podemos conversar sobre isso mais tarde, mas agora coloquem a mão no coração e digam Palavra de pirata! Palavra de pirata! Todos a bordo! Temos que zarpar antes que nos vejam! Olha só, um navio voador! Sim, os melhores piratas têm isso hoje em dia! Agora vamos começar a aula! Tia Kuki, veja! Um navio pirata voador! Está atrás de você! Ah, tá bem, crianças! Agora fiquem quietas, por favor! Oi, Holly! Oi, Ben! O que vocês estão fazendo aqui? Depois te conto! E sarvelas para casa! Pequeno reino, aí vamos nós! Oh! Acho que escapamos dessa! Sim, e foi uma grande aventura! E isso é o que há de mais importante para os duendes piratas! E ver muitas aventuras! A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo A vovó e o vovô Mas que negócio é esse? Olá, pessoal! Puxa, um cartão falante! Ah, quem te enviou? Vovó Tisto! Minha mãe! E estou aqui para convidar todos vocês para uma festa mágica! Festa! Festa! Para chegar à festa, vocês terão que pegar o ônibus mágico! Oh, céus! Sempre fico preocupada quando vamos para lá! A casa da vovó é tão cheia de magia! Mas vocês fadas não gostam de magia? Sim, mas a vovó e o vovô gostam de magia perigosa! Então, a casa deles não é muito segura para crianças! É uma forma de descrever! Olá! Ah! Magia aqui na Árvore dos Duendes! Show! Você foi convidado para uma festa mágica! Eu? Deve haver algum engano! É o Duende Ancião Sábio! Sou! Está convidado para a festa da vovó Tisto! Deve pegar o ônibus mágico! Oh, céus! Esse ônibus mágico está atrasado! Ah! Olá, Duende Ancião Sábio! Você também vai à festa da vovó? Ah, é! Parece que também fui convidado! Eu fiz faculdade com sua avó e também com seu avô! Há muito, muito tempo! Olhem só! Esperamos séculos por um ônibus mágico e chegam três de uma vez! Todos a bordo! Eu não gosto disso! Não tem motorista! Não preciso de motorista! Sou um ônibus mágico! Segure firme! Vamos subir! Oh! Eu realmente não gosto disso! Próxima parada! Casa da vovó e do vovô! Quando chegarmos na casa do vovô e da vovó, não toquem nada lá que pareça ser mágico! Sim, mamãe! Lembre-se, a magia da vovó pode ser muito forte! Sim, papai! Mas e a magia do vovô Tisto? O vovô Tisto? Oh, mas ele é completamente biruta! Em hipótese alguma, vocês devem perguntar sobre os hobbies dele! Vovô! 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 Puxa! Um castelo nas nuvens! Vovô! Vovô! Vamos tocar a campainha! Não, Ben! Não toque nisso! Não toque em nada! Eu toco a campainha! Oh! Parece ser uma campainha normal desta vez! Geralmente alguma coisa salva! Sou a artimanha, a aranha. Olá, mamãe. Você adivinhou que era eu? Olá, vovó. Queridas, queridas, queridas. Olá, vovó Tisto. Olá, Ben. Bem-vindo à minha festa. Oh, Cedric. Olá, Millicent. Vamos entrar, meus queridos. Vamos nos divertir muito. A senhora tem um arco-íris dentro da sua casa. Sim, arco-íris é muito melhor do que estrelas, a menos que o tempo mude. Seus! Parece que vem vindo uma tempestade. A senhora veio te mandar instalar uma escada comum algum dia, mamãe. Uma escada comum? E qual seria a graça disso? Quem aceita um bolinho de fada? Esses bolinhos são incríveis. Delícia! É claro que eles são bolinhos mágicos de fada. Mamãe, por que não fazemos bolinhos mágicos assim? Não precisamos fazer todas as coisas por mágica, querida. É, francamente, parece até que seus pais pensam que a mágica vai acabar se eles usarem demais. Cedric, não está comendo. Você aceita um bolinho? Bem, está bem. Uh, estou voando! Me põe no chão! Está bem, já que insiste... Ah! Mágica sempre causa muita confusão. Mas antes, você adorava mágica. Isso foi há muito tempo. Ainda bem que ninguém me viu naquela época. Acho que eu tenho algumas fotos em algum lugar. Duende ancião sábio, o senhor gostava de mágica? Nessa época, eu não era o duende ancião sábio. Eu era um duende jovem tolo. Era tão divertido. Você simplesmente amava a mágica. É, mas isso foi antes do incidente dos gatinhos do macaco. Oh, os gatinhos do macaco. O que aconteceu? Acho que tem uma foto disso também. Não! Está bem, talvez outra hora. E agora as brincadeiras da festa. Viva! Temos que terminar o esconde-esconde da última vez. Nós nunca achamos o vovô. Ele está escondido há um ano. Escondido? Por um ano inteiro? Sim, ele leva essa brincadeira muito a sério. Nós vamos achá-lo. Deixa com a gente. Vovô! Onde você está? O que é isso? É uma árvore de sapatos. Puxa! Vovô Tiston! Vovô! Oh, peixes nadando pelo ar! Legal! Incrível! Vovô! 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 Ora, bolas! São as gêmeas! Finalmente me acharam! Vovô! Que roli, minha querida! Diga, eu vici o jogo. Olá, papai. Estava realmente escondido aí há um ano? Se é para fazer a brincadeira, que ela seja bem feita. Olá, Victor. Cedric, velho amigo. Esse é meu melhor amigo, Ben. É um prazer conhecê-lo, Ben. Não pergunte a ele sobre seus hobbies. Como é que é? Hobbies? Querem saber sobre meus hobbies? Oh, Ben. Vocês sabiam que tenho feito algumas invenções? Sim, ano passado o senhor nos mostrou sua calça emperrada. Mostrei. E os meus sapatos pastelões? Esses também. Ah, eu adquiri vários novos hobbies. Carpintaria. Parece bem inofensivo. Esta é uma cadeira de madeira que eu fiz. Incrível, parece uma cadeira normal. Pois é, mas aí eu me perguntei. Por que as cadeiras devem ter pernas se elas não podem andar? Aqui, garota. Ela pode andar. É isso mesmo. Oh! Ela não gosta de ficar parada. Não, esse é o problema com cadeiras que andam. E eu também ando fazendo jardinagem. Jardinagem? Parece relativamente seguro. Então eu me perguntei. Por que uma tulipa deve ter folhas? Por que não mãos ou até pés? Então lhe dei o cérebro. Mestre. E uma voz. Mestre. O que você acha da minha invenção, Cedric? Isso não é invenção. Isso é uma abominação. Papai, o que é uma abominação? Essa tulipa. Eu gosto dos meus hobbies. Sapos. Um dia eu me perguntei. Por que o sapo tem apenas dois olhos? Por que não dez ou vinte e três? Ah, já chega, querido. Eles não se importam com seus hobbies. Sim, eu me esqueci completamente. É a sua festa, querida. E eu preparei uma fantástica surpresa. Qual é a surpresa? Tenho até medo de pensar. Para o topo da torre. A vovó Tístolo adora observar as estrelas. Ah, sim. Estrelas são muito lindas. Então eu me perguntei. Por que temos que olhar as estrelas aqui debaixo? Por que não lá de cima, no céu? Puxa, a torre se transformou em um foguete. As estrelas não são muito lindas, vovó? Com certeza elas são, querida. Muito legal. Ah, pai, como é que se impousa essa coisa? Não faço ideia, filho. Isso é mágico. Não preciso saber o que estou fazendo. Eu posso não saber muito de mágica, mas eu sei como aterrissar o foguete. Vejam, voltamos para casa. E sobrevivemos à festa. Obrigada por pousar o foguete, Cedric. O prazer foi meu, Millicent. Adeus, pessoal. Adeus. Para onde agora? Para casa? Então, vamos seguir para o sol, para ver do que ele é feito. Ótimo. A aventura de hoje começa na Fazenda dos Duendes. O clube de montaria da Senhorita Jolly. Agora, como pode ver, Ben, os repolhos estão prontos para comer. Sim, papai. Que coisa fascinante é o repolho. Sim, papai. Hoje, faremos a colheita deles. E assim, teremos sopa de repolho toda noite. Sim, papai. Podemos ter sopa de repolho, segunda. Sopa de repolho, terça. Sopa de repolho, quarta. Sopa de repolho... Oi, Ben. Ah, oi, Holly. Vamos ao clube de montaria de caracóis da Senhorita Jolly. Ai, caracóis? Coisa horrível. Não, eles são adoráveis. Tem o Dobbin. E o Robin Hood. Ele é o mais atrevido. Eu quero montar no cupcake. Ele é adorável. Todos são adoráveis. Caracóis não são adoráveis. Eles comem todos os meus repolhos. Mas é divertido montar neles. Vocês meninos querem vir também? Pra mim, clube de montaria parece coisa de menininha. Não é de menininha. Os caracóis podem ser muito rápidos. Então eu acho que podemos tentar. Sim, calbóis montam. Não é mesmo? Podemos usar nossos chapéus de calbói. Muito bem. Vamos lá. Só mantenham aqueles caracóis longe dos meus repolhos. Chegamos. O clube de montaria da Senhorita Jolly. Mas cadê a Senhorita Jolly? Oh, Trigger! Calma, garoto. Olá, pessoal. Olá, Senhorita Jolly. Estão prontos para um belo dia de montaria? Sim, Senhorita Jolly. Beleza! Vejo que temos alguns calbóis aqui hoje. Ihá! Não esqueçam de uma coisa. Caracóis não gostam de barulhos altos. São muito tímidos. Sim, Senhorita Jolly. Calminha, Trigger. O calbói é seu amigo. Maravilha! Maravilha! Agora vamos conhecer os caracóis. Estes são Dobby, Muffin, Cupcake... Eles são tão lindinhos. Toffee, Bobby, Speedy, Robin Hood e Samson. Ah, Senhorita Jolly. Sim? O Samson parece que não tem casco. É porque ele é uma lesma. Uma lesma? Quem ia querer montar numa lesma? Crianças, vocês nunca devem ficar atrás de um caracol. Por que não? Ele pode te dar um belo coice por isso. Oh, o Speedy é um pouco genioso. Precisam conhecer seus caracóis. Estendam suas mãos para que eles possam cheirar. Olá, Bobby. Os caracóis ficarão tímidos até os conhecerem melhor. Faça um carinho no casco da Bobby. Calma, Bobby. Não se preocupe. Muito bem. Agora ficaram amigas. Podemos montá-los agora? Primeiro o trabalho a ser feito. Como desemporcalhar os estábulos. O que é desemporcalhar? Limpar o esterco dos caracóis. Esterco? Cada um pega um balde e uma pá. Vamos lá! Esterco de caracol é fedorento e esquisito. Esse é o espírito. Excelente! E agora todos devem lavar as mãos. Agora o embelezamento. O que é isso? Limpeza e cuidados. Cada um pega uma escova e pode dar uma boa escovada no casco. Vamos embelezar o espete. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Nós só queremos dar um brilho no seu casco. Oh, calma, rapaz. Esse aqui é meio invocado. Bom menino. Bob está muito bonita. Bob também. Vejam a mope. Está tão brilhosa. Excelente trabalho. Lindo! Muito bem. Agora, antes de montarmos os bichos, eles precisam de rango. O que é rango? Comida. Cada um pega um vegetal e oferece para os caracóis. Toma uma cenoura, Robin Hood. Aqui está, Bob. Uma bela folha de repolho. Eles gostam de vegetais frescos. Estão muito famintos. Ah, sim. Eles comeriam o dia todo se deixássemos. Agora, a hora da montaria. Cada um escolhe um caracol. Ah, posso ficar com a Bob? Por favor. Sim. Estou num caracol. Eu escolho Robin Hood. Vou montar na muffin. Taffy. Cupcake. Eu vou no speed. Ah, acontece que o caracol speed ainda não foi inaugurado. O que quer dizer? Quero dizer que ninguém ainda montou nele. Ele é muito arredio. É, ele é muito jovem. Cheio de energia, sabe? Posso ser o primeiro a montar no speed hoje? Você pode tentar, mas tem que subir no casco e ele vai tentar te jogar no chão. Parece um trabalho para um doente cowboy. Pois tem da coragem, cowboy Ben. Tomem aí, speed. Quieto, rapaz. Isso aí, speed. Isso aí, speed. Isso foi incrível. Eu nunca vi nada parecido até hoje. Muito bem, Cowboy Belly. Então, jovem Jake, quem vai ser? Dobby ou Samson? Talvez Dobby. Que estranho, não é, Samson? Parece que ninguém nunca quer montar em você. Não esquenta. Fique aqui e tire um cochilo. Vamos lá! Ah, senhorita Jolly, como dizemos para os caracóis andarem? Diga para eles trotarem. Trotar! Trotar! Vamos passear montados em caracóis. Um belo dia para montar em caracóis, não é? Aonde nós vamos? Vamos dar a volta na colina. Ah, senhorita Jolly, olha, Samson a lesbo está seguindo a gente. Oi, mesmo, continuem. Alcançarei vocês num minuto. Ora, ora, sua lesma levada. Não devia estar no passeio. Vamos voltar para o estábulo. Continue, pessoal. Para que lado agora? Senhorita Jolly disse para dar a volta na colina. Hum, por aqui, então. Opa! O que está acontecendo? Eu suponho que ele saiba para onde está indo. Ah, eu nunca imaginei que caracóis fossem tão rápidos. Talvez estejam sentindo o cheiro de algo que eles gostam. Como o quê? Muito bem, duendes. Vamos colocar os repolhos no caminhão. Que colheita incrível. É. Nós conseguimos evitar todo tipo de peste este ano. Nenhum pulgão. Nenhuma lagarta também. E o mais importante de tudo, nenhum... Caracol! Alerta de caracol! Alerta de caracol! É uma devasada! Não, filho! Fale com isso! Rápido! Coloquem todos os repolhos no caminhão! Fari! Solte essa folha de repolho! Não vem com os repolhos! Fari! Fari! O que esses caracóis estão fazendo aqui? Só estamos fazendo aula de montaíria! Não adianta! Eles estão comendo mais rápido do que podemos carregar! Caracóis! Parem! Seus caracóis atrevidos! Atrevidos? Eles comeram metade de nossos repolhos! Ora, plantando repolhos tão deliciosos como esses, o que esperavam? Mas... Mas... Crianças! Vocês fizeram uma boa montaria hoje? Sim! Obrigada! É um prazer! E também temos que dar um alegre e belo obrigado ao senhor duende por dar aos caracóis um maravilhoso almoço! Foi um enorme prazer! Aliás, se eles forem comer em sua casa de novo, o prato preferido deles é alface! Prontem um pouco disso da próxima vez, tá bom? Todos pensam que caracóis são pestes, mas eles são adoráveis, na verdade! É! E eles também são lindos e fofos e carinhosos!